Os crimes contra homossexuais têm aumentado a cada dia. Como a justiça brasileira não considera homofobia crime, os casos de agressões e até de homicídio são frequentes. A reportagem é de Wagner Krast. No último dia 17 de abril, o biólogo João Marco Sena, que era homossexual, foi assassinado na própria casa. Teve o corpo jogado em um rio e, na sequência, o carro queimado em uma rodovia. Duas pessoas foram presas, assumiram a autoria do crime e também confessaram preconceito. História parecida com a de Eduardo Serenine de Moura, 23 anos, estudante de pedagogia e conhecido pelo jeito simples e divertido. Em 2016, na mesma cidade no interior do Paraná, o jovem teve o carro roubado, foi amarrado e assassinado com crueldade por adolescentes que também não aceitavam a orientação sexual dele. Por que eles fizeram isso? Porque ele era uma pessoa boa. Ele pensava que só ia ajudar os outros, estudar. Um estudo feito por um grupo de luta contra o preconceito na Bahia, único registro oficial sobre esse tipo de crime, aponta que a cada 19 horas, um LGBT é assassinado ou comete suicídio, vítima de homotransfobia. O levantamento reúne dados dos últimos 30 anos e coloca o Brasil entre os países com o maior número de casos de ódio no mundo. Para se ter ideia, só envolvendo homicídios em 10 anos, foram mais de 2 mil registros contra a população LGBT. A gente precisa fazer, sim, essa política de criminalização da homofobia, mas muito mais do que isso, nós também precisamos discutir tolerância dentro do âmbito da educação, na sala de aula, como uma medida preventiva aos crimes de ódio e de intolerância, que é o que acaba causando esses assassinatos. A justiça brasileira ainda não considera homofobia crime, por isso, casos envolvendo ações provocadas pelo preconceito são registrados como lesão corporal, ameaça, por exemplo, e não levam em conta que as vítimas foram atacadas por causa da intolerância pela orientação sexual. Hoje, dois projetos de lei que querem mudar essa realidade estão tramitando no Congresso, e isso pode fazer toda a diferença para garantir uma punição mais severa, como já existe para infanticídio, quando envolve crianças, ou feminicídio, no caso de mulheres. Talvez fosse interessante criar até para chamar mais atenção para essa gravidade desse delito, e talvez coibisse um pouquinho também os crimes. Este especialista explica que entender o preconceito, de fato, não é uma tarefa fácil. Quando eu tenho preconceitos muito estabelecidos, muito bem rígidos, eu acabo vitimizando, agindo de forma a oprimir a outra pessoa que está ao meu redor. Inevitavelmente, isso faz com que eu não consiga nem eu estar vivenciando o máximo que eu posso oportunizar em relação a mim mesmo, como eu também reprimo a outra pessoa de ser quem ela é. São crimes que começam a ocorrer já injúria, ameaça, difamação, antes de se tornar um crime mais grave. Então, a pessoa tem que tomar uma atitude antes que vire um homicídio, uma lesão corporal. Cada dia a mais é mais necessário que se crie, de fato, políticas sólidas de proteção à dignidade da população LGBT, porque estão sendo assassinadas as pencas e não se faz nada efetivo em relação a isso.